Música Mais uma vez a AMF Pesquisas esteve aqui em Pindamonhangaba realizando esse trabalho muito sério do meu amigo Adilson, ele que é parceiro da Rádio Princesa FM, aliás, os ganhadores todos hoje aqui vão estar sendo divulgados através do 107,1, a nossa AFM da cidade. Adilson, mais uma vez parabéns por esse trabalho sério, como eu falei aqui, tem muito picareta nesse meio, você sabe muito bem disso, mas o Adilson faz um trabalho sério, por isso a Rádio Princesa FM sempre confiou no trabalho do Adilson, que afinal de contas, acho que 90%, 95% de todos aqui são clientes da Princesa FM, então é muito importante esse trabalho que você faz, parabéns. E aliás, nós fomos agraciados também à Rádio Princesa com esse diploma, aliás, deixa eu mostrar aqui um exemplo, Gil, deixa eu pegar aqui, depois nós vamos mostrar o nosso da Rádio Princesa, Oi, perdão, derrubei aqui o microfone do Adilson, aqui ó, é um trabalho de qualidade o que o Adilson faz, é um certificado aqui de excelência comercial, esse ainda valendo para o ano de 2010, o Adilson realizou a pesquisa, e essa aqui foi uma das empresas premiadas assim como a nossa Princesa FM. Então Adilson, parabéns por esse trabalho sério que você faz, mais um ano aqui em Pindamonhangaba, e você já está ficando até amigo de todos, né? O pessoal te recebe muito bem sempre, acredita no seu trabalho, não é tão bom que estão aqui com você todos os anos. É, nós começamos, eu lembro da última entrevista que nós realizamos aqui nesse mesmo local, eu iniciei essa entrevista agradecendo o carinho e o apoio de vocês, e nessa noite também não vai ser diferente, quero mais uma vez agradecer a toda a sua equipe aí da Rádio Princesa FM, no CN7.1, que como você falou, acreditou e está acreditando no nosso trabalho, porque nosso trabalho, eu sempre digo, é um trabalho simples, mas é um trabalho honesto, digno, aonde você também citou, aonde nós fomos levar a mensagem para o empresário desvotado, vencedor, sempre nos recebeu de porta aberta, com carinho, e já se tornou amigo, mas sempre na amizade fazer um trabalho certo, é por isso que eu estou aqui há 10 anos divulgando esse trabalho. Que beleza, Adilson, quantas empresas foram hoje premiadas? Hoje esteve aqui 42 empresas laureadas com um prêmio de excelência comercial, lembrando, Silvio, que esse prêmio não é 2011, esse prêmio é referente a 2010, ok? Bem, vamos frisar bem esse ano aí. Que legal, e você estava me falando aqui em off, vamos ter o regional agora, que deve acontecer em São José dos Campos aí no meados de 2011. O top 10 regional é um trabalho muito elegante, muito legal, os comerciantes realmente adoram mesmo esse trabalho, por quê? A gente trabalha na cidade de São José, Caçapava, Tremebé, Pindamonhangaba, e a gente faz o prêmio excelência, como foi feito hoje, né? E depois a gente pega as 10 empresas de cada cidade, reúne as empresas, a média de 300 pessoas, e entrega o top 10 regional, que é uma festa muito charmosa. Que legal, aliás, tivemos o ano passado, aí o Gil vai rolar o flashback aí, tivemos o ano passado em Taubaté, no prêmio regional em Taubaté. Também a Rádio Princesa FM esteve presente, também sendo agraciada aqui com este certificado. Adilson, obrigado por acreditar também no nosso trabalho, obrigado aqui por essa premiação também, e conte com a gente sempre. Ok, Silvio, mais uma vez eu termino agradecendo a vocês, o carinho ao qual a rádio nos recebeu, né? E eu creio que vocês estão recebendo esse prêmio aí, porque não é nós que estamos dando, nós estamos só passando o prêmio. A credibilidade maior de vocês sempre foi e sempre vai ser a população que indicou o seu nome na pesquisa, como a melhor rádio FM da cidade. Muito obrigado, tá aí meu amigo Adilson, da AMF Pesquisas, um abraço, até a próxima. Falou, Silvio, obrigado, até a próxima vez. Música 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 Música